Olá a toda a nossa família Canção Nova, estamos aqui no programa Manhã Viva e hoje fomos atravessar o oceano para o outro lado e viemos até Portugal, mais propriamente em Coimbra, onde vamos levar um pouquinho da tradição do Natal aqui de Portugal. Já tenho aqui do meu lado o Sr. Licínio. Sr. Licínio, bom dia. Bem-vindo aqui ao programa Manhã Viva e nós já estamos aqui junto à mesa, mesa que daqui a pouco vai estar recheada de todas essas doçarias e coisas boas tradicionais de Natal. Vamos até à cozinha. E no meio de toda essa riqueza que é este Natal tradicional em Portugal, o Sr. Licínio vai nos ensinar então a fazer os tradicionais velhosos. Os tradicionais velhosos que levam que ingredientes, Sr. Licínio? Então, abóbora, açúcar, farinha com fermento, ovos. Vamos começar por partes. Abóbora, quanto de abóbora? Um quilo e duzentas. Um quilo e duzentas. Em cru. Em cru. Depois coze-se e deixa-se escorrer de um dia para o outro numa paneira. Seguida. No dia seguinte, juntam-se então todos os ingredientes que eu estava a falar. Ou seja, a farinha. Quanto de farinha? A farinha são 300 gramas de farinha. 300 gramas de farinha. Um cheirinho de canela. Ou seja, o quanto baste, não é? Sim. Um cheirinho de canela. Dois ovos. Já disse, não é? Dois ovos. Dois ovinhos. Um cálice de vinho do Porto. Sim. E depois envolve-se tudo muito bem envolvido. Até ficar assim nesta... Até ficar esta massa. Vamos mostrar ali assim para a câmera. Até ficar esta massa aqui assim. Leva laranja também. Ah, e um sumo de laranja. Um sumo de laranja, não é? Sim. De laranja natural. Certo. Aí mistura-se tudo e fica esta massa. Sim. E também ralar a casca da mesma laranja. Portanto, põe-se o sumo da laranja e aproveita-se um pouquinho da casca. Da casca ralada. Quanto assim? Uma colher de sopa? Não, da mesma... A laranja toda? Sim, a laranja toda. A casca toda a laranja. Pronto. Certo. Depois, já está aqui a massa. Passado isto, deixa-se levar duas horas. Deixa-lhe levar durante duas horas. Duas horas. Pronto. De seguida? De seguida, antes de começar a fritar, bate-se as claras em castelo e envolve-se muito bem na massa. A clara são dos dois ovos que colocou aqui. Isso mesmo. Portanto, aqui só coloca a gema de dois ovos e ali as claras separadas. Isso mesmo. Serão batidas então em castelo. Eles envolvem-se e fritam-se em alí bem quente. Vamos então ver estes preparativos. Já envolvemos então a massa com a clara batida em castelo e agora é a hora de começar a fritá-los. Sim. O óleo já está bem quente. Para nós vermos se está bem quente, então se assim, quando subir, está a temperatura certa, então vai-se pondo colherada, a colherada dentro da Sertã. Sertã, Souté, Frigideira, a língua portuguesa tem vários nomes. E então o próprio velhó, quando ele estiver praticamente frito, vai arrodando. Eu estou a fazer em ponto mais pequeno, mas pode fazer maiores. Maiores. E agora, depois das doçarias e dos salgados prontos e preparados, também é hora de se enfeitar as travessas. O Silicínio vai nos ensinar algo muito engraçado com uma laranja. Mostre lá aí, Silicínio. E assim chegamos ao final da confeção deste doce tradicional português, os nossos famosos felhosos. Silicínio, terminamos com esta decoração, esta casca de laranja transformada numa rosa, conforme podemos ver, mas tem mais algumas sugestões, não é? Então, depois podemos aplicar a folha do azuinho, que também é uma planta tradicional, o azuinho natal, ou uma outra planta que faça a pétala da rosa. Da rosa. Então, Sr. Silicínio, terminando esta nossa apresentação, desta doceria, é uma mensagem para a nossa família Canção Nova. Então, eu desejo que a todos os missionários da Canção Nova e a mesma Canção Nova, que tenham uma entrada do ano que vem, sempre a 100%. E que Deus abençoe a todos. Então, com estes 100%, terminamos aqui, levando até si esta doceria, do outro lado do oceano, aqui de Coimbra, em Portugal. E aí Legenda Adriana Zanotto